Veja neste vídeo. Teste no pendrive do Kubuntu. Ele oferece a experiência KDE Plasma. Um sistema bonito para uso doméstico e de escritório. O Kubuntu é uma distribuição oficial da Canonical. Então nós estamos dando o boot no meu computador. O meu já vai direto para o boot, mas você pode apertar F9, F12, você lê embaixo aqui assim, sempre aparece. No canal tem um vídeo que ensina a entrar na BIOS, se for necessário. Deixa eu dar um CTRL C aqui, se ele começar a integridade da imagem. E agora eles estão com isso de testar a integridade. Ela está testando a integridade para ver se a imagem cancelou. E este aqui cancelou logo no começo. Não tem como fazer um vídeo um pouco... Eu vou tentar fazer o menor possível. É o que você vai encontrar quando você ligar. Este é um computador Dual Core. É antigo. Está com 8 GB de memória. O Kubuntu, ele... É uma distribuição oficial do Ubuntu. Ele usa o... A interface dele é o KDE Plasma. Eu vou te mostrar as interfaces. Ele chegou a ser, inclusive, a distribuição oficial do Ubuntu. Depois agora o Ubuntu que vem no Gnome 3. Eu nunca tinha instalado porque eu me adaptei com o Gnome 3. Ó, bacana a tela dele de... Ó, aqui você experimenta. Você primeiro pode pôr em português aqui, ó. Português do Brasil. Ó, experimentar o Ubuntu, ó. 20.04. Experimentar o Ubuntu. Então, a primeira coisa que eu faço é instalar um programa dentro dele. Para gravar a tela lá dentro. E testar o som. Ó, o KDE é feito pelo Plasma. Bonito, hein? Bonito mesmo. Então, vamos direto aqui, ó. Fazer duas coisas, ó. Primeiro, vamos digitar fonte. Eu gosto de aumentar um pouquinho a fonte. Para aparecer melhor no vídeo. Então, ó. Todas as fontes. Tamanho. Você vai ver, ó. Como ele faz a configuração dele, ó. Já aumentou, ó. Aplicar, ó. Ó, já está maior. Aqui, ó. Chama Discover. A central de aplicativos. Ela vai demorar um pouquinho para carregar. Porque ela está buscando atualizações e etc. Mas eu já vou procurar um aplicativo aqui. Vou digitar Recorder. Para gravar a tela do computador. Ele deve ter... Tem vários. Eu gosto desse. Como é que você instala um programa nele? Você clica aqui em instalar, ó. Ele está baixando. Olha lá. Tem 81 atualizações. Pronto. Instalou. E por aqui também você remove os programas. Você instala e remove. Depois a gente volta aqui. Porque ele vai carregar aqui. Demora um pouquinho para carregar. Iniciar, ó. Pronto. Já iniciou. É esse programa aqui, ó. Continue. Continue. Ele coloca aqui padrão MKV. Eu coloco... Eu vou pôr o kubuntu. Boot. Kubuntu. Boot. Pum. Mas eu preciso salvar dois vídeos. Continua. Iniciando a gravação. Agora eu vou pôr o celular aqui embaixo. Vou começar um outro som aqui no celular. Senão fica muito grande. Vamos ver aqui, ó. Diminui a janela. Isso é muito importante, ó. No Ubuntu você tem que configurar isso. Está vendo? Você pode tirar essa animação também, que fica um pouquinho mais rápido. Aqui ele tem o relógio, ó. E o calendário. Aqui, notificações e status. Aqui o controle de volume. Eu já gosto de fazer isso. Nós já vamos procurar aqui o navegador de internet. Vamos para lá. Olha lá. Está carregando aqui 10 o ícone. Controle de volume. Rede. Conexões de internet. Aqui o dispositivo que ele está. É o pen drive. Eu não tenho microfone. Conteúdo de transferência. Tudo que eu digitar, lá. O Simple Screen Recorder já está aqui, ó. O Linux ele guarda esse controle. E esse aqui. Baixar a integração do navegador do Plasma. Bom, eu nem sei o que é isso, para dizer a verdade. Eu entendo uma coisa. De instalar, testar um Linux, ver se a internet está funcionando. Então eu já vou aqui em um canal, ó. No YouTube.com. Olha. Passando um avião, hein. Não vou parar o vídeo, né. Procura aqui um canal muito bom, que é o Feta Tutoriais. Já está aqui, ó. Vamos aqui. Criar arquivos de legendas para Windows. Tirar o autoplay. Como criar arquivos de legendas para seus vídeos. Versão Windows. Ok. Já pegou o som. O Lubuntu, eu tive que correr atrás do som. Aqui não deu nenhum problema, tal. Porque às vezes ele para a gravação, quando ele não detecta o som. Tem que salvar e começar de novo. Você pode digitar aqui, distro watch. Cubuntu. Cubuntu. Já vai direto na página dele, ó. Vou aumentar aqui a fonte. Control mais, né. E você tem as informações do Cubuntu. Então, ele é baseado no Ubuntu 20.04, aqui, ó. Aqui você vai para a página dele. Se você clicar aqui, ó. Lado direito, aqui. Aqui tem várias informações, as versões dele, ó. Ele tem suporte até 2024. O Ubuntu, quando você põe LTS, é Long Time Support, Long Term Support. As outras versões, a última foi 18.04. Ela termina em abril de 2021. As outras versões, eles são um tipo beta. Até eles lançarem os novos. Deixa eu ver onde é que ele está aqui, no distro watch. Se bem que você tem que se basear mesmo, é nas pesquisas do Google. Mas esse site dá, por exemplo, qual é o ranking dele. Ele está abrindo a página do... Está meio lento a internet, porque ele está procurando as atualizações. Está carregando aqui o Discover, ó. O Cubuntu, aqui, ele está em 33. Tem 349 acessos por dia. Não quer dizer que 349 pessoas instalam o Cubuntu. Mas 349 pessoas estão visitando esta página e pegando informações dele. A página dele está demorando um pouquinho para abrir. Nós vamos aqui, então, no... É... Ubuntu... Download. Loat. Já vai direto na página dele. Ubuntu Desktop. Vou fechar um pouco de janela aqui. Fica um pouco mais rápido, né. A última versão é essa. Você pode... Ó, os requisitos dele, que ele precisa, ó. O do 20-04. 4 GB de memória, 25 GB de espaço no disco e 2 GB Dual-Core, processador. Internet. Ou um DVD ou um USB para instalar o programa. Então, você procura aqui, Flavors. Flavors significa sabores. São as distribuições oficiais do Ubuntu. Então, esse é o Cubuntu, que nós estamos usando. Ele é o Lubuntu. Ele usa outro tipo de interface. Interface. Vamos pôr aqui, ó. Interfaces. Interfaces, né. Interfaces. Linux. Só para você conhecer aqui, ó. Imagens. Então, esse aqui é o Plasma. Não. Esse aqui é o do Ubuntu, ó. Esse é o KDE. Esse aqui é o Gnome 3. Esse aqui é uma interface do... Do Windows 10. Esse é o Gnome. Esse aqui é o Plasma, ó. Tem o XFCE. Aqui não dá para ver todas assim, ó. Mas... Vou pôr aqui. Interfaces Linux. XFCE. É o menuzinho do lado esquerdo. Ó. É esse menuzinho aqui, ó. Do lado esquerdo. Aqui é uma outra interface. Você pode instalar outras interfaces. E testar, ó. Esse aqui é a interface do Mint XFCE. Esse aqui é o Cinnamon. Cada um tem um nome. Então, você não precisa trocar o Linux. Você não precisa trocar o Linux. Para mudar. Para falar, ah, eu quero experimentar outra. Eu, por exemplo, no Linux MX, que eu tenho. Eu instalei várias interfaces. Você escolhe no começo. Então, vamos aqui, ó. Ele está gravando aqui direitinho, ó. Vamos aqui. Pesquisar Discover. Vamos ver se já carregou. Por exemplo, vamos aqui na internet. Ainda está procurando. Ainda não carregou. Deixa ele carregando aqui. Bom, então aqui esse é o menu do KDE, ó. Aplicativos, Computador, Histórico e Sair. Vamos aqui no Computador, ó. Aqui é a pasta pessoal, ó. Vamos abrir aqui. Vamos aqui no... Documentos. Ele já abre o gerenciador de arquivos dele. Chama Dolphin. Então, essa é a minha pasta pessoal, está vendo, ó. Ele está detectando as outras unidades. Está enxergando o Windows 7, ó. Está enxergando aqui um Linux instalado. Está enxergando a pasta meus do... Home, que são todos os usuários que eu tenho de Linux. Que eu instalo ela separada. Aqui é o Linux MX, ó. Então, essa é a sua pasta pessoal. Está certo? Vamos aqui no... Eu abri no Downloads, né. Documentos. Início. Aqui é o modo de visualização. É bem rápido aqui para você modificar, ó. Eu acho assim. Eu uso o MAT, que é um... Que é um... Uma distribuição oficial. É um outro tipo de... De interface. Porque ela já tem aqui para configurar as cores. Configurar o Dolphin. Esse não tem, ó. Está vendo, ó. Visualizações. Confirmação. Barra de status. Modo de exibição, ó. Ele não tem aqui... Colocar uma cor. Mas você pode instalar outros temas nele. Então, por exemplo. Aqui está cinza e aqui está branco. Esse branco o tempo todo aqui é terrível. Então, vamos aqui, ó. Aqui é esse programa de instalação dele. Se você clicar sem querer no programa de instalação. Não tem problema. Bonita a instalação. Padrão do... Do Linux, né? Do Ubuntu. Ela é bem... É... Intuitiva. Você pode instalar lado a lado. Ou dividir o HD. Se você souber. Mas se você, por exemplo, clicou sem querer aqui. Não tem problema. Nós estamos no pendrive. É só fechar aqui. Que não vai dar erro nenhum. Do lado direito. Você... Clica aqui, ó. Esse menuzinho é muito bom. Ajuda muito. Configurar a área de trabalho. Você faz algumas configurações. Troca o papel de parede. Aqui você aumenta. É muito rápido, hein. Que são os papéis de parede que tem. Para você trocar. Pode obter mais na internet. Ação do mouse. Localização. Ícones. Filtro. E etc. Essa é uma... Uma das configurações. Aqui, então, vamos ver aqui no menu dele, ó. Aplicativos. Vamos ver o que ele vem, por exemplo, aqui. Não vou mostrar todos para o vídeo não ficar. Vamos ver. Configurações, ó. Configurações do sistema. Vamos clicar aqui. Ó. Aqui é um tipo de um painel de controle, ó. Então, ele tem o plasma, o tema global, ó. Ó. Ele tem... Esse é o breeze escuro. Esse é o kubuntu. E esse aqui fica branco. Você aplica, troca na hora, ó. Não. Aplicar, né. Ó. Aí, agora já está branco. Está vendo, ó. Esse é o breeze escuro. E esse é o kubuntu. Vamos pôr o escuro aqui, ó. Aplicar. Esse é o sistema inteiro. Fica escuro, ó. Esse é o terminal dele. Você nem, provavelmente, nem vai usar o terminal. Mas a gente que é mais antigo usa muita coisa no terminal. Que resolve mais rápido. Então, você viu que funcionou o som. E você funcionou a internet. Você pode baixar mais temas. E etc. Vamos ali, então. Só pra... Ó. Pesquisar. Já mudou aqui. Está vendo, ó. Vamos voltar. Pronto. Ele já carregou. Vamos ver, por exemplo, que tem no internet. Ainda está procurando, ó. Vamos fechar e abrir de novo. Pra você ver que tem bastante coisas pra você procurar. Vamos deixar esse tema mais escuro aqui. Só pra... Aí ele muda, hein. Na hora. Vamos aqui no Dófim. Aí já ficou escuro. Então, tem esse tema escuro. Se muda pro preto, você pode modificar esse tema. É só procurar na internet e você vê. Aqui, por exemplo. Vamos ver o que que ele vem aqui. Aplicativos, ó. Sistema. Tem várias informações aqui, ó. Várias ferramentas pra você usar. Vamos voltar aqui. Centro de informações. Ó. Aqui você tem as informações do computador. É o Ubuntu 20.04. A versão aqui do... Do KDE Plasma Framework. 64 bits. O computador. E tem 8 GB de memória. Está vendo? Então, é isso aqui. Deixa eu ver se falta mais alguma informação dele. Vamos só esperar o... O Gnome. O Discover. Carregar. A multimídia. Vamos ver com o que ele vem. Ele vem com o reprodutor. VLC. Que é um dos melhores que tem. Está bem levinho. No meu computador. Então, se você testar no pendrive. Você vê, por exemplo. O seu computador. Se ele funciona ou não. Você vê que esse computador deve ter uns 10 anos. Eu não sei se é 10 ou 6. Eu comprei num estoque esse computador. Eu estou funcionando num sistema novinho. Recente. Num computador antigo. Essa é uma das vantagens do Linux. Utilitários. Calculadora. Texto in. Então, você pode instalar outras coisas. Vamos lá de novo aqui no... Discover. Deve ter carregado. Porque ele busca atualizações. Obtendo atualizações aqui. Ele tem 81 atualizações para fazer. Agora vamos ver aplicativos. Agora ele já carregou. Multimídia. Você instala isso aqui. Reprodutores de vídeo. Editores de áudio e vídeo. Você instala aqui. Ele baixa o programa e instala para você. Você não precisa procurar na internet. Vamos ver aqui. Internet. Navegadores. Aí, ó. Ele sugere esses navegadores. Eu gosto do Chrome. Porque o Chrome tem o tradutor. Aqui não está. Mas, qualquer coisa, você procura na internet. Como instalar o Chrome no Ubuntu. E você descobre o que você não achar aqui. E você procura na internet. Se você usa um programa para o Windows. Procure alternativa para o Linux. O Linux pode ser instalado do lado do Windows. E pode ser instalado em uma partição. Se você souber dividir o disco. Então, é isso aí, ó. É o que você vai encontrar. Agora, aqui. Eu tenho que salvar o vídeo. Eu tenho que salvar o vídeo. E copiar o vídeo em uma outra partição. E vou pegar o celular aqui, ó. Olha lá. Vou salvar o vídeo, ó. E agora eu fico só no celular. Então, eu vou aqui no Dolphin. Ele gravou aqui nos vídeos, ó. Ele gravou esse vídeo aqui, ó. Ele está com 59 MB. Eu vou copiar aqui para uma partição que o Windows enxergue. Se salva aqui. Vou colocar aqui, ó. Onde é que está o colar aqui? E ele já dá a mensagem. Ele está copiando, ó. Abrir. Ah, já abriu o VLC, ó. Então, já copiou, hein. Está com 14 minutos esse vídeo aí. E agora aqui, o que você vai encontrar? Eu venho aqui. O KDE, eu já vi no outro, ele sair. Você clica aqui, ó. Você pode encerrar a sessão. Trocar o usuário para trocar a interface também. Você pesquisa aqui. Desligar. Ele vai desligar em 29 segundos. 28 segundos é o que ele desliga, ó. Então, o vídeo tem que ser assim para você ver o que você vai encontrar. Não tem como diminuir o vídeo e explicar menos coisas, né. Aqui, eu já cliquei aqui. Olha, já está desligando. Ele vai pedir para tirar o... O DVD, não. O pendrive dali. Enquanto o mouse está aqui, ele não... Está desmontando o sistema lá. Tire o pendrive e pressione Enter. Muito bom. Muito rápido. Gostei mesmo. Desligou. Teste qualquer distribuição Linux no pendrive. Neste vídeo, veja tudo o que você precisa saber. Para este test drive. Sem a necessidade de instalar o Linux no computador. Assista também a estes outros vídeos no canal. Como criar um pendrive de boot. Com o aplicativo. Universal USB Installer. Como acessar a BIOS do computador. E configurar o boot pela USB. Como gravar a tela do Linux. Com o programa gratuito. Simpostre em Recorder. Teste do Linux Ubuntu 20.04 LTS no pendrive. Sem precisar instalá-lo no computador. O Ubuntu. Linux mais usado no mundo inteiro. Nesta nova versão. Tem suporte até 2025. A Canonical implementou muitas melhorias e sugestões dos usuários e empresas. E aí? Gostou do vídeo? Então. Por favor. Clique o botão gostei. E se inscreva no canal. Ah. E não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Como Facebook. Instagram. Ou WhatsApp. Twitter. E para seus contatos de e-mail. Obrigado. E aí? E aí? E aí? Obrigado.